Olhe esses meninos, audazes no areal Triste ilusão que perseguem nas ruas Encontram nas paredes sombras todas nuas São galhos em um vendaval Toda noite correm atrás de um carrossel No lodo saciam suas bocas esquecidas E vem a escuridão temida Transportam sentimentos alagando suas vidas Torna uma brasa que encendeia os lares Alucina os bares nas negras madrugadas Infância sem fé e sem casca Inocência dores nefastas Suas mãos Quem as alcançam Quem são Ocultas Crianças Soterram no areal Sonhos Deslacrados Meninos Diamantes Portos Brilhantes Destilhaçados Pelo nosso Pelo nosso Mal E Suas Tempo Tio Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado.